Nossa, você ainda falou, espero que não seja de lavada. A autoestima vai lá embaixo, né, cara? P***, eu sou cozinheira mesmo? O que eu tô fazendo aqui, velho? Eu preciso de mudar de profissão. Esses são os votos. Da equipe vermelha. Acho que o azul vai melhor. Esses são os votos da equipe azul. 81 a 39. Bom, parabéns. Parabéns. Bom, time vermelho e time azul. Os convidados já votaram. A gente já tem um resultado. Acho que essa foi uma prova mais difícil pra vocês, mais desafiadora e num lugar que tem um padrão culinário muito alto. Acho que isso justifica um pouco do resultado que vocês vão ver agora. Resultado com o qual os chefes concordam. Que a gente teve 41 votos pra uma equipe contra 9 votos pra outra. Vitória da equipe vermelha. Boa! 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 Votação! Vamos lá? Por favor, gente. Podem vir! Podem vir! Obrigada, viu? Só deixar na bandeja que vocês preferiram. Pode ir! Nossa, gente! Muito obrigado! Obrigada! Obrigada! Tchau! Obrigada! Obrigada! O que acontece? Ai, ninguém vai botar no vermelho. O que acontece, sei lá? Obrigado. Muito obrigado, senhor. Uma lavada, hein? Lavada. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigada. Nem precisa contar, obviamente, mas deu 68 a 12. Vitória do time azul para vocês. Obrigada. 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 Primeiro voto é nosso. Estamos bem. Hoje é nosso dia. Obrigada. 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 Pente. Obrigada. Obrigada. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Muito obrigado. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 10. 20. 25. Vem, vem. Vem, 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 vem. É uma grande honra por você. Obrigada. 45 a 5. Nunca na minha vida eu imaginaria tanta diferença. Meu Deus. Tem gente dentro de mim. Meu Deus do céu. Já contei 20. E nenhum sentou do nosso lado. Tava tão ruim. Nossa. Nossa. A gente começa a entrar em êxtase e não acreditar. Eu vontade de sentar e chorar. Eu fico envergonhada. Tava nítido ali na minha frente que eu fiz um péssimo trabalho. Então, na mesa dos chefes, vi a avaliação que eles fizeram dos pratos e perguntei no final qual o voto deles, que é um voto importante para vocês. Eles votaram na equipe vermelha. Ah, garoto! Calma, calma. Portanto, os votos nesse sexto, que são o das outras mesas, são votos definitivos. Equipe Azul precisa desses votos. Já que vocês precisam tanto, deixa eu começar por vocês. Equipe Azul, um voto. Equipe Azul, segundo voto. Equipe Vermelha, todos os outros votos. Aqui dentro estão os votos dos 90 convidados. Um convidado, unzinho, votou na Equipe Azul. E 89 votaram na Equipe Vermelha. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá que a gente merece. Quase que passaram embaixo da mesa, né? Por um votinho, não passaram. Meu Deus do céu. Uma única pessoa achou que o nosso estava melhor. Eu quero saber quem é essa pessoa. Primeiro para dar um abraço por ter gostado mais do nosso trabalho. E depois para perguntar, é isso mesmo?